Em vários momentos, quando eu me sinto com raiva, eu vejo uma sombra, sempre perto de alguém. Ela não se mexe, não diz nada, fica apenas parada, estática me olhando. Eu vejo ela com meu pai alguns minutos antes de matá-lo, vejo ela com minha mãe quando ela foi assassinada, e eu vejo ela atrás de você. Ah, tô brincando, ela não tá atrás, mas é sério, eu sei o que eu vi, eu vi ela em vários momentos. Tchau. 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 Tchau.